Oi, gente! Hoje eu vim trazer pra vocês mais um site de pesquisa que uma seguidora aqui do canal e do Instagram me indicou. Então, eu pedi o link de indicação dela pra entrar, né, através da indicação dela. Ela disse que assim que ela entrou, ela já completou uma pesquisa de 2 dólares e ela me mostrou lá a prova de pagamento, que eles pagaram 3 e pouquinho pra ela, né, justamente porque assim que a gente entra, a gente já ganha 1 dólar, é só de se cadastrar mesmo. Então, a partir do momento que vocês se cadastrarem, vocês já vão ganhar 1 dólar que já dá pra sacar. Ele é igualzinho os outros sites que eu já trouxe aqui, que é o OfferNation e o SuperPayMe. Então, é o mesmo provedor, quando você recebe o valor no Paypal, aparece lá o mesmo nome, né, do provedor que tá pagando ali, que é o mesmo do OfferNation e o SuperPayMe. Então, aqui, né, como vocês podem ver, o layout dele é um pouquinho diferente dos outros sites, só que é a mesma coisa, aqui tem, né, os ganhos dos outros usuários, né, sempre aparecem aqui pra gente tá dando uma olhadinha, né. Então, a gente consegue ver o que a pessoa fez pra ganhar. Por exemplo, aqui, ó, esse aqui ganhou 36 centos no Prime Surveys, esse aqui retirou 3,26 dólares, esse aqui retirou 4,23 dólares, esse aqui ganhou 89 centos em uma Offer, é, retirou 3 dólares, retirou 1,90, é, aparece aqui, vai aparecendo, é legal que às vezes aparece, ah, ele acabou de preencher uma pesquisa no, na Prime Surveys, você vai entrar lá e você vai tentar fazer também, porque significa que tem pesquisas lá pra fazer, né, mas isso também depende muito do perfil da pessoa. O que que eu tô percebendo, gente? Eu que uso o Super Pay Me, o Finish, há muito tempo, eu tô percebendo que esse provedor aqui que eu gostava muito, que é o Your Service, ele não tá mais funcionando. Eu, às vezes, eu entro, eu tento responder as pesquisas aqui, não vai, não há prova nenhuma. Agora, ele deu um erro de carregamento nas pesquisas, mas normalmente aparece um monte de pesquisas, de 2 dólares e um e pouco, 3 dólares e de baixos valores também, a gente vai tentando fazer e não vai, ele fica recusando todas as pesquisas. Então, eu percebi isso, fiquei muito chateada, porque é um provedor que eu gostava muito de usar nesses sites. O que eu gosto muito de usar é o CPX Research, ele aparece aqui também, as pesquisas dele sempre ficam aparecendo aqui na frente. E o novo, né, o Prime Service também é legal. Eu ganhei 1 dólar quando eu me cadastrei, eu ganhei 25 centos aqui no Prime Service, só de completar o mesmo perfil. Então, aqui, ele está sempre atualizando com novas pesquisas, e a gente vai fazendo, né, eu sempre costumo fazer pesquisas que têm avaliação, porque significa que são pesquisas que dá para chegar até o final, né, é melhor do que tentar fazer essas que não têm nenhuma avaliação. Então, eu tento sempre fazer as que têm avaliações. Aqui tem um filtro, então, de inquéritos curtos, né, então, quem está com mais pressa quer fazer inquéritos de menos tempo. E aqui, o pagamento mais elevado, então, ele mostra do maior para o menor, né. Então, eu gosto, estou gostando desse Prime Service, já usei algumas vezes, deu certo, né, o provedor. Bitlabs também, de vez em quando eu tento usar, e às vezes dá certo também. E as offers, né, então, sempre tento fazer alguma oferta legal, de baixar algum aplicativo, ou de baixar alguma extensão no navegador, alguma coisa assim, sempre acaba ajudando também a aumentar os ganhos. Então, é isso, gente. Só para indicar para vocês esse site mesmo que me indicaram, e eu gostei bastante, já tenho aqui o meu valor para saque. Quando vocês receberem uma pesquisa em pontos ao invés de cash, vocês convertem os pontos para cash antes de sacar. Aqui, eu não consigo, porque eu tenho 0,73. Então, eu não consigo converter, eu tenho que ter no mínimo um ponto, né, que dá um centavo, né, se eu tiver 73 pontos, dá 73 centos. Agora, se eu tiver 0,73, eu não tenho nada. Então, depois de ter convertido, né, os pontos para cash, cash ou já tendo cash para sacar, a gente vem aqui em retirada, né. Então, aqui tem as opções de saque, né. No Offer Nation e no Super Pay Me, tem aqui as opções de saque de 3 dólares, que você recebe até 8 horas, e saque de 1 dólar, que você recebe instantaneamente. A diferença é que lá, desde o primeiro dia, a gente já consegue retirar 1 dólar. Aqui, pelo que eu estou vendo aqui, é diferente. Então, o que ele está pedindo aqui? Que antes de eu conseguir tirar saques mínimos de 1 dólar, eu preciso ter tirado 5 vezes o saque normal de 3 dólares. Então, aqui já é um pouco diferente, né. Mas o que a gente pode fazer é ir tentando sempre completar 3 dólares para sacar. E aí, quando começar a liberar o saque de 1 dólar, a gente começa a liberar, a sacar a partir de 1 dólar mesmo, né. Enquanto não dá, a gente vai sacando os mínimos de 3 dólares. Como eu tenho 1,25 ainda, eu não consigo fazer esse saque de 3 dólares. Mas, completando algumas pesquisas, né, mas algumas ofertas, talvez hoje mesmo, né, ou nos próximos dias, eu já consiga fazer o meu primeiro saque. Eu vou deixar a prova de pagamento da Cláudia, que me indicou aqui esse site, para vocês verem que ele paga direitinho. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da indicação do site. Muito obrigada e até a próxima.